CRIATIVA CRIATIVA Não existiria local melhor para se realizar esse evento familiar, senão o Vila Mix Antigo Farrancho, um espaço amplo, confortável e que recebeu recentemente reformas. CRIATIVA 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 Reunir a família, se organizar com os amigos, isso é o mais importante. Isso, encontros tem vários, a gente tem fechas, tem shows, mas esse tem uma característica diferente, é um foco na família, mais harmonia, o padre está aí, ele está benzendo, as pessoas estão chegando, essa é a finalidade, esse é o principal objetivo. Isso deve acontecer com todas as famosas, porque junta-se todo mundo, isso é importante. Esse é o nosso objetivo, ampliar esse tipo de evento para todas as paróquias da comunidade de Amargosa. E em Santo Antônio acontece a caminhada da família? Esse ano vai ser o primeiro domingo de dezembro, já está organizado, tem camisas e também sempre com o mesmo objetivo. Bacana. Vocês são de casais com o filho também em Santo Antônio? Somos sim, somos da equipe dirigente desse ano. Bacana. Então, boa sorte aí. Parabéns por estarem apoiando esse grande evento. Ok, obrigado por vocês estarem aqui também. Nós agradecemos a colaboração de vocês, muito obrigada. O encontro de casais é uma realidade na nossa paróquia e com certeza vai ser uma realidade em São Miguel das Matas. Peço a Deus que ilumine aos que vão coordenar e trabalhar, que possa fazer um bom encontro e dar continuidade nessa caminhada com Cristo. Bom dia. Então, só isso. Resgatar os valores da família também, mas trazer os filhos da terra que moram em outras cidades para São Miguel das Matas, se reunir com os amigos, com a família. Isso é o mais importante. Sim, é muito importante. Eu acho que nós que somos da terra, nos reunimos para concraternizar, principalmente no momento desse, trabalhando para o próprio encontro, é muito importante. Tudo é. O Rodrigo Barreto que é coordenador do ECC, encontro de casais com Cristo, lá em Jequié. A importância é muito grande para a Igreja Católica estar reunindo esses casais, né? Estarem perto de Cristo, estarem perto da Palavra de Deus, né? Você já faz isso lá em Jequié? Certeza, já coordenei dois encontros de casais e a vida a três é muito importante, porque só a dois não funciona. Então, duas pessoas com Cristo no meio, com certeza vai dar tudo certo na vida da pessoa. Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte.